Estou impressionada com a quantidade de escravos. Luzia é a que quer ser sua mucama? Eu já disse que não, Sobral. Gosto de ser servida pelo Jesus. Mas ele não pode servir lá em tudo. Banhar-se, vestir-se. E sou incapaz, por acaso? Se precisar de ajuda pra apertar um espartilho, tenho meu marido. Vou me sentir um tantinho ridículo segurando sua sombrinha pra evitar que... essa pele linda... e Alva, se queime o sol. Gosto do sol. Se estiver muito forte, segure eu mesmo a minha sombrinha ou usa um chapéu. Quer me obrigar a ter uma mucama? Faz parte da vida de uma baronesa? Não. Eu só quero seu conforto. Esther? Sim, meu querido. Há alguma coisa? Acho que às vezes você fica nervosa. É relutante em assumir diante de todos a sua posição de baronesa e de minha mulher. Desculpe. É apenas uma questão de tempo. Vou me habituar. É que... nunca havia pensado em ser um de uma baronesa. Dário chegou. Se o senhor nos der licença, a baronesa vai cuidar da educação dos meninos da nossa fazenda. Permite? Muito bom. Trabalhadores letrados, prontos para a vida livre. Você vai ser uma grande baronesa. Então, já sabe soletrar a abolição? Festa na Ouro Verde. Aniversário de alguém? Uma festa para apresentar a nova baronesa à Sociedade de Santana. Ainda não está decidido, mas parece que é a intenção do barão. Como é que você soube disso, Alice? Ah, e como haveria de ter sido, minha mãe? Na loja de Dona Idalina, é claro. Ela contou para a Juliana. Festa na casa do barão. Como os convidamos para a festa que demos, provavelmente seremos convidados em retribuição. Ai, é tudo que mais quero, meu pai. Mal pude aproveitar meu baile de aniversário. Quem sabe nessa festa eu consigo me divertir. Seria uma compensação. É. E eu também. Eu, quem sabe, posso apagar a má impressão que causei e mostrar que eu sou uma mulher fina, uma mulher educada. Seremos convidados, sim. Confie em mim. Para quem ainda duvida, essa será a prova definitiva de que faço parte da boa sociedade de Santana. Desculpa, eu não sabia aqui. É bom já ir me habituando mesmo. Já não tenho muitos lugares nessa casa para poder ficar em paz, na casa onde nasci. Eu só vim procurar um livro custou dando aula no meu livro. O Dário, já soube, muito inteligente. Conquista meu pai, meus avós, meu irmão, os escravos. Posso imaginar muito bem suas intenções. Infelizmente conheço o seu poder de solução. É um vício, um vício. Eu não mereço nenhuma dessas acusações. Ele disse a verdade, Nácio. A carta que li era de... Pare com isso! Ao meu pai não posso contar tudo o que fez. Mas não tem motivo algum para ficar ouvindo mentiras de uma... E uma carta de rompimento? Já disse, Nácio. Você tem de acreditar em mim. Meretriz. Rameira. Prostituta! Bom ver que vocês dois estão se conhecendo melhor. Ah, Esther. O Inácio está precisando muito de nossa companhia. Até hoje eu não me sentia muito à vontade para comentar, mas... O Inácio teve uma grande decepção amorosa, que o abateu bastante. Mas eu tenho certeza que em breve ele vai conhecer uma mulher maravilhosa, vai se apaixonar e vai ser feliz. Como eu. Não preciso de uma mulher maravilhosa, meu pai. Me contentaria com uma honesta. Nácio. Espera. A ocasião merece um brinde. Um brinde... Ao amor. Eu diria que merece um pouco mais. Uma celebração maior. Merece a manifestação do que pode existir de mais forte entre um homem e uma mulher. Merece a manifestação do que pode existir de mais forte entre um homem e uma mulher. Mas quem foi amante, sabe que um rompante... Senhor Inácio. É um prazer vê-lo de novo. Sabe o quanto gosto de você, Jesus. Mas infelizmente, nessa situação, não posso dizer o mesmo. É uma pena, senhor. Com licença. Veio me fazer mais algum elogio? Elogio? A minha descrição, dignidade, reputação. Achou aquilo engraçado? E você achou engraçado roçar-se no meu pai na minha frente, como se estivesse em um salão de... Cortesãs. Cocotes, prostitutas. Não é assim que gosta de me chamar? O engraçado, sim, é que eu me lembro de um tempo em que você não tinha tanto asco assim de salões. Muito menos de beijos indecentes. Juraria que gostava. Se meu pai soubesse... Ele sabe, sempre soube, nunca menti. Mentir é a especialidade de outras pessoas dessa casa. Aliás, se tem vontade mesmo, conte. A vila toda, se quiser. Vá assustar as senhoras. Elas sabem muito bem que quando seus austeros maridos querem se divertir, procuram as cortesãs. E você? Quando se casar com sua sinhazinha? Cuidado. Já experimentou uma perdida? Vai estranhar. Vai sentir falta. Eu não sei se vão me casar algum dia. Mas pretendo ter mais sorte que meu pai. Eu adoraria que eles descobrissem que meu sonho me expulsassem daqui. Não aguento mais essa situação. Só não provoca um escândalo para ser expulsa por causa do Henrique. O único homem em toda a minha vida que me amou de verdade. Eu vou ter que continuar engolindo, mas não sei até quando você é capaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas ore em latim se deseja alcançar alguma graça. Necessito muito de seus atilados conselhos. Tenho um encontro com o senhor Cantuária. Tivemos uns arrufos. Não sei como devo me portar. Preciso cair nas graças do banqueiro. Na boa sociedade para a qual o senhor almeja entrar, a modéstia é qualidade louvável. A arrogância execrável. Jesus Cristo ofereceu a outra face. Façam o mesmo com o conselheiro. Humildade. Assim o farei. Obrigado. Sr. Ventura. Quase não o reconheci dentro da igreja por causa da escuridão. Temos que economizar nas velas. Poucas oferendas. É um humilde donativo. Para as velas e para os incensos. Que Deus ilumine seus caminhos. Se não consigo vender ao menos um chapéu à ricaça, a dona Italena me despede. Você viu como fez com a outra? A Juliana tem família. Já eu. Posso dar minha opinião? Claro. Não lhe vai nada bem. Não? Não. Muito austero. Ficaria bem numa senhora de idade, mãe de filhos adultos. Experimente este aqui. Talvez combine mais com o seu rosto, mas leve. Ah, agora sim. Parece ter sido desenhado para a senhora. Seu marido, então, vai adorar, porque é ensinantíssimo. Ivete, separe este. E mostre-me as luvas. Sim, senhora. Quer trabalhar aqui na loja? Trabalhar, eu? Parece ter um certo jeito para a vendedora. Não, talvez tenha. Mas trabalhar? Não creio, não. Deve ser cansativo. Meus parabéns pelo diploma. Soube que com louvor. Exageros do pai. Exagero nenhum. Até livro ajudou a escrever na Europa. Romance? Aventura? Digamos que uma grande aventura. Infadonha para muitos pelo corpo humano. Medicina. Se for sobre o corpo humano feminino, eu lerei. Não é? Mas se fosse, não seria melhor que os livrinhos que quando garoto, o senhor me emprestava escondido. Pronto, foi esse o nosso segredo. Meu amigo. Você mudou, Inácio. Você mudou, Inácio. E você faz pouco era um mininote irritante que só queria saber de cavalos. É, mudei bastante, sim. Desculpe, meu. Não tive a intenção de nenhum momento... Não é hora disso. Me dá o meu abraço. Depois quero examinar sua perna. Não se preocupe, Mariana. Sinceramente, não me incomode. Especializei-me nisso. Eu faço questão. Aceita mais um pedaço de bolo? Não, obrigada, dona Fabiola. Estou satisfeita. Tia, avó? Uhum. Foi ela que me criou junto com o vô Xavier. Perdi meus pais quando eu tinha oito anos. Faleceram numa epidemia. Sei tão bem o que é isso, Juliana. Também perdi os meus. Esse é o caderno de receitas de minha mãe. Tinha uma linda caligrafia. Não acha? Que beleza. Uma relíquia mesmo. Rezo por sua alma todas as noites. Faz-me tanta falta, Olívio. Apesar do carinho que a tia Fabiola ou o vô Xavier me dão, não ter mãe... A ela eu teria coragem, acho, de contar meus pensamentos mais secretos. Talvez ajudasse a conseguir coisas difíceis com o que venho sonhando. Onde está o seu registro de nascimento? No registro de nascimento. É, ao nascer deve ter sido registrada. Ah, o documento. Para uma órfã, a recordação mais bonita dos pais é o registro de nascimento. Uma escrava que tive me ensinou uma simpatia ótima, que é comigo que sempre deu certo. Vou à igreja, acendo uma vela para a alma de minha mãe e tenho direito a três pedidos. Quando a vela morre, tudo o que eu pedi se realiza. Nunca falhou. Mas é preciso ter nas mãos o registro de nascimento. O registro de nascimento. É o tipo de alma que mais ajuda os pedidos. E esta era a pena de meu pai. Era escrevente no cartório. Achei. O quê? O registro. É este papel aqui. Acho tão importante assim o documento. É o seu tio Bartolomeu, de quem lhe falei. Minha nova amiga Olivia. Como vai? Boa tarde. Posso saber que documento é este que tem nas mãos? O leite quente que a senhora pediu. Obrigada. O Reinaldo comentou que lhe roubaram tudo. Nem fez o registro. Deve ser um transtorno perder até os documentos. Mas a senhora tira outras na sua cidade, longe daqui? Nem muito longe, nem muito perto. A meio caminho da cidade seguinte. Sabe, está todo mundo um pouco curioso sobre a senhora. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Chegou aqui sem motivo, nem bagagem, nem documento. Rica não parece. Como vai se manter se nem emprego procura? Se quer tanto saber, não procura emprego pela simples razão de que já tem um. E sabe onde sabe? Não, onde? Pois é. Já vai saber. Porque não quer cruzar aquela porta ali. Vai logo a senhora ou um dos seus amiguinhos me seguir e satisfazer a curiosidade. Não vou lhes tirar o prazer de descobrir o que não devia lhes interessar nem um pouco. Aceito o emprego que me ofereceu, Dona Daniela. Ótimo. Estou precisada de uma mocinha como você. E meu faro me disse que tem um certo jeitinho para a vendedora. Acho que vamos nos dar muito bem. Ofélia? Olívia. Pode começar agora mesmo atendendo essa cliente. Pois não? Posso ajudar? Tenho certeza de que vai encontrar o que procura. Mas se me dá licença... Veja só esse vestido que encanto. E combina com a cor de seus olhos. O que é difícil, porque essa cor de olhos é raríssima. Mais uma broa de milho? Se continua a mimimar assim, eu ficaria mal acostumado. O senhor merece, tio. Tio, senhor. Não me chame de tio, senhor. Que envelheço demais. Certeza de que não quer me acompanhar nas visitas de hoje, meu filho? Mariano ainda nem descansou da viagem. Outro dia, meu pai, que hoje fica entregue os cuidados das minhas duas amas. Com licença. Ah, Abelardo, entre. Como vai? Bom dia. Abelardo? Olá. É, Mariano, podemos conversar um instante? Olá. Com licença. É sobre o exame de que falou. A minha perna. Estou disposta a fazê-lo. Se você ainda estiver. É claro que estou. Cada artigo mais lindo que o outro. Faço questão de que leve as luvas também. São perfeitas para vestido de chapéu. Nem que eu as pague eu mesma do próprio bicho. Ainda não deixe de voltar para ver as panelas que eu estava querendo. Alice. Não deixe de voltar para ver as luvas. Não deixe de voltar para ver as luvas. Não deixe de voltar para ver as luvas. Alice. A senhora está no manequim. Essa não é Alice, amiga da Juliana? É, embora a Juliana saia sempre triste das conversas com ela. Tem a ver o vestido, Alice. Não precisa vir, Beth. Eu mesma cuido disso. Mas se tiver que fazer mais algum ajuste, dona Hidalina... Se tiver, eu chamo. Fique aqui e observe a Olivia trabalhando. Quem sabe aprenda um pouco. Estranho. Nunca vi dona Hidalina cuidar das minhas costuras. Como se entendesse. Eu vou buscar perfume no estoque para repor. E as fêmeas também. Ai, dona Hidalina, a senhora me desculpe. Eu sei que é seu neto, mas eu não suporto mais esses encontros com Abelardo. Eu imagino que sejam um pouco enfadouros. E como? Ai, dona Hidalina, a senhora precisa me ajudar a me aproximar o mais rápido possível do Inácio. Temos realmente de esperar a festa? Mas a festa, Alice, é o pretexto perfeito. Mas nem data, marcaram. E até lá, eu faço o quê? Enquanto o sonho com o Inácio, eu continuo carregando o fardo que é a corte do Abelardo? Com suas declarações tolas e melosas? Talvez seja um pouco sobra demais para você não esterra sem decote. Não sei se é o tipo de artigo que você usa para agradar o barão. Quando quero mesmo agradar meu marido, dona Hidalina, não uso coisa alguma. Só uma gotinha de perfume bem suave atrás da orelha. Eu não sei quem provocou a Idalina. Só fiz o que disse essa mulher. Ai, Idalina. Ela tinha me pedido para... Desculpa. A velha mereceu. Eu não devia ter falado assim. É ex-sogra do seu marido, não é? Pois eu acho que você foi bem precisa. Evidente que a velha mereceu. Ah, não tem muita paciência para esse tipo de puritana. Imagina que ela não deve contar no confessionário. Ao menos os pecados que comete em pensamento. Sim, porque eu sempre ouvi dizer que esses também contam. Que diabo uma moça tão interessante e bonita como você veio fazer aqui nessa loja? Trabalhar para a dona Hidalina? Moro na mesma casa em que ela porque não é outro remédio. É, eu acertei o emprego porque... Ah, desculpa, Olivia. Eu não devia ter perguntado. Fui indiscreta. Não sei se me cairia bem, não. E essa roupa toda me dá preguiça só de pensar em tirar. Ah, você importaria de experimentar para eu ver? Ah, o biombo? Experimento sim. Eu não sei se fico muito tempo em Santana, mas... não preciso trabalhar. E foi o único emprego que me ofereceram. Além disso, são os clientes. Muitos são bem simpáticos. E ela não vem sempre. Só às vezes. Ela não. A bruxa. Linda. Acho que vai me cair bem, sim. Foi muito gentil de experimentar. Por que não faz uma coisa, Olivia? Vem me visitar na fazenda. Assim tenho a oportunidade de conversar com uma mulher com menos de 50 anos... e que também não tem paciência para falsos puritanos. Ah, vou sim. Ah, o chapéu. Esse eu posso experimentar. Volto logo. Vamos, Mariama. Ainda temos tempo de passar no banco para pegar o trajano. Quantos homens você acha que... Não faço ideia, não devem ser muitos. Só para enterrar o infeliz. Mas sempre andam armados. Vamos por aqui. Vamos. Mariana, Inácio. Quanta pressa. Vamos, pressa. Aonde? A fazenda do seu amado Abelardo, onde mais? A sorte está do nosso lado. A Esther foi à loja e a Megéria me deixou levar as compras dela ao Ouro Verde. Acho que está ótima. Vamos. Ah, meu chapéu. Não, meu chapéu. Vamos embora. Ah, Alice. Você não acha importante que eu... Não gostaria que eu pudesse voltar a montar. Você monta tão bem, gosta de cavalgar. Penso que gostaria de passear a cavalo comigo. Não penso, às vezes, como seria se eu... Se eu... Se eu não tivesse me ferido. Ah. Para mim não faz a menor diferença. Se eu soubesse que eu iria receber visitas tão ilustres, eu teria mandado pelo menos polir os metais. Vesidoro. Nunca serviu um café para a senhora baronesa e a senhora pobo. No banco em que tinha conta na coxa, isso não acontecia. A senhora tinha conta em casa bancária? É uma concessão. Um amigo banqueiro me fez. A baronesa é sempre surpreendente. Uma mulher sozinha, sem pai, marido ou irmão para me orientar, só podia contar com a ajuda prestativa dos amigos. A princípio eu achava tudo complicado. Bancos, a bolsa de valores. Mais tarde fiz bons negócios. E investiu em ações. Uma mulher. Foi muito bem aconselhada. Meu capital se dividiu em ações, ouro, algumas moedas estrangeiras. Poucos gastos. Não havia de deixar dinheiro embaixo do colchão. Ordinário. Aqui em Santana são poucos oulês que têm esse discernimento. Ainda se confia muito no colchão. Desculpe interromper. O Trajano? Foi a vassoura, eles receberam umas letras. Posso ajudar? Sabe se vai demorar? Não disse nada, saiu há pouco. Então pode demorar, é melhor irmos sem ele ou perderemos a surpresa. Dona Esther, senhor Leopoldo. Oi. Inácio? Não vai... Vamos lá. Com licença. Com licença. Não toma queda. Vinha para cá com a Juliana, por isso a trouxe. É, meu nome é Olivia, a Esther me convidou. Eu vou avisar que está aqui. E o Inácio? Veio com o corpo do escravo para ser enterrado? Ele já está aqui, tomando as providências para enterro. Vou deixá-los à vontade para que possa examinar a moça. Obrigado. Dói aqui? Um pouco, ai. Aqui? Ai. 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 Precisa tirar a camisa para que eu possa examinar direito. Não precisa. Foi só uma dorzinha à toa. Olivia, eu sou médico, não tenho que se vergonhar. Não. Se quiser me vir, você tira a camisa. Não, não, não. É, foi só um arranhão. Só isso. Que pode inflamar, deve ser tratado. Então. Não adianta, eu não vou me despedir. Parece que tem medo de quê? Não confia em mim. Olivia, o Abelardo avisou que estava aqui. O que foi que aconteceu? Não foi nada. Está ferida e se recusa a deixar que eu examine. Os homens estão lá fora, preparando o enterro do escravo. Não quero ver. Tenho um certo medo disso. Pois devia ver. A cerimônia dos escravos é sempre bonita, comovente, autêntica. Juliana, sua amiga Olivia está aqui. Ela foi ferida. Olivia? Ferida? Onde ela está? Na biblioteca, mas isso não foi nada grave. Com licença. Isto é a vida dos escravos no Brasil. Este aí morreu bárbaramente. Certamente é chicote. Azulmira tem a filha roubada daquele jeito. Canalha. Será que vamos ser o último país do mundo a perceber essa vergonha? Mesmo quando isso tudo acabar, meu pai, coisas assim vão continuar a acontecer. Crianças roubadas dos pais. Pobres e negros assassinados por ousar se rebelar. E velhos atirados como utensílios sem serventia. A escravidão tem de acabar. Para toda caminhada é preciso que se dê o primeiro passo. Bom, eu tenho que falar com Bartolomeu sobre a filha da Azulmira. Vem comigo? Claro, meu pai. Você vem? Não, meu pai. Eu prefiro ficar. Estou bem melhor, juro. Depois eu... Eu quero ver a cerimônia, o funeral do escravo. Por favor. Mas está bem mesmo ou... Melhor que ele examine a Olivia. Não se brinca com saúde. Mariano, eu conheço a Olivia. Ela é forte, inteligente. Acho que sabe muito bem se responsabilizar por si mesmo. Está certo. Eu sou médico. Não agente da polícia. Precisa de alguma coisa? Acho que me perdi. Estou fugindo de um médico enxerido. E eu gostaria de ver a cerimônia, o funeral do escravo. Dona? Rosália, dona não. Eu sou escravo. Dona para mim é uma senhora. Eu sou Olivia. Está bem, mina, Olivia. A cerimônia ainda demora. Mas quer mesmo ver? É coisa nossa. Quero. Quero muito. Eu gosto. Eu acho bonito. Quer dizer, eu não acho bonito as pessoas morrerem, mas a cerimônia... O que foi? O que foi, mina? Não seria bom esse médico que você está fugindo? Não. Não, estou bem. Você não gosta do médico, mas alguém tem que olhar isso. Será que a senhora... É, acho bom alguém olhar mesmo. Mas a senhora tem que me prometer. É capaz de guardar um segredo do qual depende a minha vida. Se quiser perguntar quem sou eu... Não precisa. Eu confio. Aonde podemos ir se é o perigo de alguém ver? O que é isso, minha filha? Agora a senhora já sabe... Por que eu tenho que fugir do médico. Chibatadas. O canalha jurou que não admitia castigo corporal. O que é que ele considera castigo corporal? Passar com uma diligência pelas costas do escravo? Disse com a maior cara lavada do mundo. Que foi o imbecil do Vitória que fez tudo por conta própria. Que ele não sabia de nada. Disse olhando pra mim, pro Mariano. Nem riu. É preciso fazer alguma coisa pra desmascarar. Não é possível que uma coisa que todo mundo sabe que é mentira não se possa provar só porque o homem é rico, compra testemunhas, intimida. Também estou achando demais. Queria lhe pedir ainda uma campanha para o caso da menina. A escrava que foi vendida a minha revelia. Foi separada da mãe por aquele feitor. Arte de minha bondosa sogra. Ainda não se sabe quem é o comprador. Mas o jornal está vendendo bem. Talvez a gente encontre alguma pista. Fique tranquilo. Vou botar um anúncio enorme. Fazer um escândalo com essa menina até acharem. Fique tranquilo.